Os Estados Unidos é um país terrorista, é um militarismo que acende a fogueira da guerra no mundo desde o final do século XVIII. Portanto, quando o Biden e a sua simpática vice-presidente vão depositar flores no túmulo dos soldados americanos, eu guardo minha raiva e minhas lágrimas por aqueles que foram assassinados pelos soldados norte-americanos no mundo inteiro desde 1789. Um momento de tensão, guerra, o mundo inaugurando o que alguns estão chamando de uma nova ordem. Nós não vamos entrar aqui na análise desse complexo cenário da invasão russa na Ucrânia. Sabemos o quanto isso envolve questões geopolíticas, o quanto isso envolve a ofensiva que a OTAN se apresentou, e envolve interesses econômicos de fundo na estratégica região fronteriça com a Rússia. O que nos chama a atenção, e que isso a gente vai tratar em outro momento, mas o que nos chama a atenção é o quanto aquilo que se convencionou chamar de analistas, jornalistas que analisam, não são mais do que repetidores de fatos. A pessoa chega lá, o âncora fala, olha, a Rússia invadiu a Ucrânia. E aí, o que você acha disso, analista? Olha, eu acho que a Rússia invadiu a Ucrânia. Quer dizer, você não tem uma recuperação histórica, você não tem uma contextualização, você não tem nada disso. Eu, portanto, aqui vou contribuir com uma peça aparentemente muito distante desse cenário contemporâneo, mas que talvez nos ajude a compreender um pouco a dramaticidade do que está colocado nesse momento. Os Estados Unidos, enquanto nação, se formou a partir da guerra de independência contra o Império Inglês, isso provoca naquela nação recém-nascida uma percepção de que ela é uma nação predestinada, como que algumas colônias se juntam com o luxuoso auxílio da França e enfrentam o maior império colonial da época, o Império Britânico, e saem vitoriosos dessa guerra. Quer dizer, a união daquelas ex-colônias numa república, uma polêmica entre se deveria ser uma federação ou uma confederação, resulta na formação dos Estados Unidos da América, e que tem nos seus documentos fundantes a ideia de que os Estados Unidos é predestinado um povo escolhido para levar a sua forma de vida a todo o planeta. E tem aquilo que os criadores dos Estados Unidos, os pais fundadores, chamarão de destino manifesto. Ou seja, que a forma dos Estados Unidos contrapor ao Império Britânico formar uma nação com uma organização constitucional dos seus estados, com autonomia relativa dos estados, mas um poder centralizado da república, tudo aquilo que está defendido no jornal ofederalista dos pais fundadores dessa nação, eles se dizem movidos por um destino manifesto, escolhidos pelo próprio Deus, Criador e Todo-Poderoso, para impor à civilização a barbárie do resto do mundo. E o meio para isso, assim como na Guerra de Independência de 1796, é a guerra. Quer dizer, o instrumento de realização desse destino manifesto é a guerra. Portanto, instituiu na Constituição norte-americana a compreensão de que os Estados Unidos têm o direito de defender cidadãos norte-americanos e suas propriedades em qualquer parte do globo. E a maneira de garantir os interesses norte-americanos e cidadãos norte-americanos, você não imagina quantas vezes nós já ouvimos isso, em defesa de cidadãos norte-americanos que estão em risco de suas propriedades ou dos interesses dos Estados Unidos, os Estados Unidos se consideram no direito de atacar outras nações. A linha central desse nosso café de hoje é ver como que os Estados Unidos se empenhou em garantir esse destino manifesto pela via da guerra. Por quê? Na cobertura jornalística, se é que a gente pode chamar de jornalismo, essa manipulação grosseira que ocupou o lugar do que um dia foi o jornalismo sério, cria-se uma imagem de um país ali com um poder militar muito grande e muito preocupado com uma ordem democrática que, por vezes, se vê ameaçada. Mas um país que ama a paz, é um país que está sempre presente para tentar evitar conflitos, quer dizer, é quase como uma polícia que aparece no bairro para inventar a briga entre gangues. A própria polícia não provoca, evidentemente, nenhum conflito. A polícia mundial, os Estados Unidos, se arvora a ser essa força mediadora e por que ele legitima isso diante de si mesmo e busca justificar diante do mundo? Porque ele é portador de um destino manifesto e tem o direito de defender seus interesses em qualquer parte do globo. Veja, isso é um princípio de extraterritorialidade que não tem o menor sentido na ordem mundial, na ordem jurídica, na ordem que emergiu depois da Segunda Guerra Mundial. Mas vamos lá, então. Apesar de ser cansativo, peço desculpa para vocês, mas eu vou ser obrigado a fazer uma lista de vezes que os Estados Unidos se serviu desse princípio e invadiu militarmente, direto ou indiretamente, outros países. No geral, vocês vão ver, são casos muito variados. Às vezes são coisas rápidas para retirar os cidadãos norte-americanos de uma área que está em conflito. Outras vezes para proteger, supostamente proteger a embaixada norte-americana. Outras vezes para realmente invadir, depor governos, criar governos fantoches, desequilibrar governos que não lhe interessam, derrotar e evitar revoluções populares. Os motivos, vamos resumir, variam muito. E a intensidade, como veremos, também. Mas vamos lá, não percam a conta. Entre 1798 e 1809, eu vou fazer por décadas, houveram quatro invasões. Declara-se guerra com a França, isso é comum, e ataca a República Dominicana. Já em 1798 e 1809, os Estados Unidos invadem a Líbia e Trípoli. E também ocupam o Golfo do México para ocupar o Delta do Mississipi. Na década seguinte, portanto, não percam as contas, quatro. Na década seguinte, de 1810 a 1819, foram 12 intervenções. A mais importante dela é a guerra contra a Espanha, a ocupação da Flórida e outros territórios sobre o domínio do Império Espanhol. E também, de parte, já ocupa uma região ali de Oregon. Na década seguinte, de 20 a 1929, foram sete intervenções. Na África, em Cuba, em Porto Rico e na Grécia. Em 1830 a 1939, foram seis. Nas Ilhas Malvinas, na Sumatra, na Indonésia, na Argentina, no Peru e no México. De novo, tem um presidente do México que diz, tadinho do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Em 1840 a 1949, os Estados Unidos interviu militarmente, sempre para garantir defesa dos seus cidadãos, seus interesses ou questões geopolíticas, em Fiji, Sumatra, na China, na costa do Marfim, de novo no pobre México e no Império Otomano. Em 1850 a 59, foram 20 intervenções. No Egito, de novo na Argentina, na Nicarágua, guardem esse nome, porque ele vai voltar à lista várias vezes. No Japão, na China, em Fiji novamente, no Uruguai, para impedir uma rebelião ali e depor um governo, no Panamá, no Paraguai e no pobre freguês México. De 60 a 69, foram 14 intervenções. De 1860 a 69. Em Angola, na África, na Colômbia, no Panamá, no Japão, na China, no México, na Nicarágua novamente, em Formosa, de novo no Uruguai e novamente naquela região ali das ilhas próximas do Panamá. Em 70 a 79, ainda do século XIX, em 1870 a 1879, foram sete intervenções. No Reino do Havaí, que depois será ocupado, na Coreia, no Panamá e etc. De 80 a 89, seis, passando pelo Haiti, por Samoa, pela ocupação do Havaí, pelo Egito, pelo Panamá. De 1810 a 89, você tem 17, passando novamente pela Argentina, pelo Chile, numa revolta popular em Valparaíso. O Haiti, novamente, novamente ocupação do Havaí. No Brasil, na revolta da Armada, os Estados Unidos vêm proteger os seus navios durante a revolta da Armada, novamente na pobre Nicarágua, China, Coreia e Filipinas, que é uma disputa ali com a Espanha. Entramos, portanto, no século XX, 1900 a 1909. O anterior tinha sido de 1890 a 99. 17 também, China, Panamá, Honduras, República Dominicana, Síria, Etiópia, Marrocos, Coreia, Cuba e tantas outras. De 10 a 19, aí você tem a Primeira Guerra Mundial no meio disso, foram 30. A Nicarágua, pobre e coitado, novamente, a China, Honduras, Panamá, Cuba, novamente, o Império Otomano, já no contexto da Primeira Guerra, México, Haiti, e, já no finalzinho, a intervenção na Guerra Civil da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, recém formada naquele momento. Os Estados Unidos participou com tropa, invadindo o recém criado território da União Soviética. De 20 a 29, foram 14 intervenções. A China, Guatemala, novamente, a União Soviética, Panamá, Costa Rica, Honduras e a Nicarágua. De 30 a 39, parece que teve uma série de problemas, etc. Eles perderam um pouco o ritmo, deram uma fraquejada, como disse alguém, e invadiram apenas China e Cuba. E mais uma ou outra região, foram três ao total nesse período. Eu não vou contar de 40 a 49, porque você tem as ações militares da Segunda Guerra Mundial. Eu vou tirar da lista, vou pedir licença para tirar essas ações militares da lista. apesar de que não foram só ações relativas à guerra. Você tem ali a ocupação do Caribe, você tem Groenlândia, Islândia, que tem a ver com a guerra, mas você também tem Honduras, você tem outras coisas que se aproveitando da guerra, houve ações militares dos Estados Unidos. Foram 16 ao total, eu vou tirar da lista por conta da Segunda Guerra. De 50 a 59, foram 7. a Coreia, Formosa, China, Vietnã, que vai iniciar um conflito sério, Egito, Líbano e várias ilhas do Caribe. De 60 a 69, 10, a crise dos mísseis em Cuba está nesse período, mas você tem Tailândia, República Popular do Congo, o Brasil, que já tinha sido invadido na Revolta da Armada, agora será invadido em 64, por uma operação Brother Sun. Quem quiser informações sobre isso, como que os boinas verdes vieram parar no Nordeste brasileiro para tentar provocar uma guerra civil no Brasil, leiam o incrível livro do Muniz Bandeira, que conta, no governo Goulart, como que se deu a operação chamada Brother Sun, no contexto do golpe de 64. O Vietnã, que aí começa a guerra do Vietnã, e aí de quebra Laos, Camboja, novamente República Dominicana e Israel. Você tem aí esse contexto da formação de Israel e os Estados Unidos, mais uma vez, para proteger seus cidadãos, acaba entrando em conflito e invade com tropas. Em 70 a 79, foram nove, ainda nesse contexto de Israel, agora já auxiliando Israel na guerra do Yankpur, o Vietnã, que segue Camboja, Líbano, Coreia do Sul, Congo. 1890 a 89, 24 ações, na Líbia, em Granada, no Panamá, na Colômbia, na Bolívia, no Peru, aí é o contexto da chamada guerra contra as drogas, Filipinas e etc. De 90 a 99, veja, estamos em 1990, para quem acha que não, isso aí é uma falsificação histórica, o cara teve uma expansão ali no século XIX, mas isso foi a formação, dali para frente parou, não brigamos mais, a violência não leva a nada. Não, nós estamos falando do século XX, estamos falando de 1990, o ataque dos Estados Unidos à Libéria, ao Kuwait, ao Iraque, ao Zaire, à Serra Leoa, a entrada dos Estados Unidos na guerra da Iugoslávia, na Bósnia, na Zergovina, na Albânia, na Macedônia, Minovo, no Haiti, 2000, 2009, Iraque, Filipinas, Iêmen, Afeganistão, Quênia, Etiópia, novamente na Somália, de 2010 para cá, 14 intervenções, no Iraque, na Líbia, em Uganda, na Jordânia, na Turquia, na Síria, e já no contexto da guerra chamada contra o terrorismo. Então veja, os Estados Unidos não apenas se acreditam com o destino manifesto. Ele acredita-se com o direito de intervenção em qualquer parte do planeta. Portanto, esse discurso agora de uma nossa, mas o que é que está rompendo uma ordem que funciona tão bem? É uma ordem imposta pelo imperialismo norte-americano que se vê ou se acredita no direito de partilhar o mundo de acordo com suas necessidades e interesses. Aquilo que o Lênin já definiu muito bem como a necessária partilha e repartilha do mundo para exportação de capitais ou mais precisamente o imperialismo. Nesse sentido, na soma, excluindo as ações ligadas à Segunda Guerra Mundial, foram 240 intervenções norte-americanas no mundo. 240. Justificadas pelo destino manifesto. Mas inclusive contra a ordem constitucional e jurídica do próprio Estados Unidos. porque dessas 240 ações, somente 11 foram autorizadas pelo Congresso norte-americano. Os Estados Unidos é um país terrorista. É um militarismo que acende a fogueira da guerra no mundo desde o final do século XVIII. Portanto, quando o Biden e a sua simpática vice-presidente vão depositar flores no túmulo dos soldados americanos, eu guardo minha raiva e minhas lágrimas por aqueles que foram assassinados pelos soldados norte-americanos no mundo inteiro desde 1789. Portanto, antes de analisar um contexto delicado e complexo como aquele que se dá hoje entre Rússia e Ucrânia, é bom que você entenda um pouco mais da geopolítica que governa os destinos desse planeta e quem são os seus algozes. Bom café. Nos vemos por aí.